Autoconhecimento Uma pessoa teria um alto nível de resultado, teria mais resultados, haveria uma evolução maior na vida dela se ela buscasse se autoconhecer, entender mais quem é ela, entender mais quem é você seus pontos fortes, seus pontos fracos, seus defeitos, suas qualidades, suas virtudes, suas habilidades e qual o objetivo, o sonho, aquilo que você realmente quer atingir as metas que você quer bater e as tarefas que você precisa fazer para alcançar esse objetivo específico As pessoas, quanto mais uma pessoa se autoconhece, mais a chance dela ter resultado é muito maior Por quê? Porque ela entende o quê? Isso é uma coisa que eu sou bom, isso é uma coisa que eu faço muito bem Isso é uma coisa que é um ponto fraco meu, isso é um ponto forte, então eu posso explorar um ponto forte Isso é uma virtude minha, então eu posso explorar essa virtude Todo mundo, todo ser humano tem pontos fracos e pontos fortes Pontos fortes às vezes é o quê? É a humildade, é a honestidade, que são valores Às vezes o ponto fraco de uma pessoa, às vezes é a timidez, é a insegurança, é a ansiedade, é o estresse É não se controlar emocionalmente, ou às vezes é um problema de dicção, problema de falar, de comunicação E às vezes o ponto fraco também de uma pessoa é que ela não tem o objetivo que ela quer alcançar Ela está fazendo as coisas sem ter um objetivo, sem ter uma intenção concreta por trás E é por isso que é muito importante ela entender qual é os pontos fortes, os pontos fracos E se o que ela está fazendo está levando ela em direção ao que ela quer atingir para a vida dela E entender também qual é a habilidade que essa pessoa tem Várias pessoas têm muitas habilidades Habilidade de tocar um instrumento musical Habilidade de dirigir um carro Habilidade de cozinhar Habilidade de escrever poesias Habilidade de falar Habilidade de se comunicar de forma persuasiva Habilidade de falar em público Então muita gente tem muitas habilidades, mas às vezes não entende Não ganhou consciência para a habilidade que tem Mesma coisa tem aquelas pessoas que focam muito e acham que só tem defeitos Que não tem qualidades, que só tem defeitos, que só tem pontos fracos Então, sim, tem que ganhar consciência para os seus pontos fracos Para poder trabalhar eles, para que eles se tornem pontos fortes Mas ela precisa também olhar para o outro lado Entender quais são os pontos fortes dela E tornar esses pontos fortes mais fortes ainda Que às vezes é comunicação, às vezes é honestidade Às vezes ela não é uma pessoa decidida Às vezes ela é uma pessoa proativa, ela não é uma pessoa que toma atitude Ou ela é uma pessoa que gosta de ajudar os outros Ela é benevolente, ela é altruísta Ou às vezes ela é uma pessoa autodidata Ela arruma o seu próprio caminho Às vezes ela é uma pessoa perseverante Ela nunca desiste daquilo que ela realmente quer Então tudo isso precisa estar claro para a pessoa Para ela se autoconhecer Então você deve anotar quais são os seus pontos fortes Realmente o que eu sou bom Quais são os seus pontos fortes Quais são os seus pontos fracos O que eu posso fazer para transformar esses meus pontos fortes Para que eles fiquem mais fortes ainda Depois de você anotar todos os seus pontos fortes Anote também quais são os seus pontos fracos E o que realmente você precisa fazer Para fazer com que esses seus pontos fracos Se tornem mais fortes E a mesma coisa é relacionar o seu objetivo Qual é o objetivo que eu realmente quero atingir? É um objetivo profissional? É um objetivo financeiro? É um objetivo no relacionamento? É um objetivo... E o que eu preciso fazer Para conseguir alcançar esse meu objetivo específico? Às vezes é buscar um conhecimento Às vezes é ler um livro Será que ler um livro vai me ajudar? Ler um livro, buscar um conhecimento Vai me ajudar a alcançar aquele objetivo? Será que fazer um curso não vai me ajudar? Será que fazer um treinamento não vai me ajudar? Será que eu não posso pedir ajuda para um amigo Para um professor, para uma pessoa conhecida Para poder me ajudar a alcançar esse objetivo? E aí você começa a ver as coisas de uma forma mais holística E você cria os seus objetivos E aí você cria as suas metas E você cria as tarefas em direção ao seu objetivo O motivo pelo qual as pessoas têm que focar No autoconhecimento dela Para se autoconhecer É que o autoconhecimento é uma coisa que a pessoa tem controle Ela tem controle de quem ela é Da sua insegurança Da sua timidez Ela pode mudar isso Ela pode mudar esses pontos fracos E ela pode também transformar os pontos fortes dela Para que eles fiquem mais fortes em mim Ela pode mudar isso Isso é algo que ela tem controle Mas ela não tem controle do que? Das oportunidades que vão aparecer na vida dela As oportunidades são coisas externas Já o autoconhecimento Já os seus pontos fortes Já os seus pontos fracos Já as suas habilidades Isso são coisas internas Isso ela pode mudar Isso ela tem controle E isso ela pode o que? Ela pode aperfeiçoar tudo isso Transformar isso Para que isso fique melhor Para que isso se amplie Então é muito importante a busca do autoconhecimento O que eu vejo muitos coaches fazerem é exatamente isso Coaches de nichos mais variados Coaches de relacionamentos Coaches de finanças Coaches de emagrecimento Todos os tipos de coaches A primeira coisa que eles fazem Com o seu aluno É basicamente pegar ele e falar Cara, quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos fracos? Entender o que está enfraquecendo ele Em direção para que ele alcance aquele objetivo Porque Às vezes é importante a gente ter uma pessoa Que vai olhar A gente vai falar assim Você está fazendo isso errado Por isso que você não está conseguindo Alcançar aquele objetivo Às vezes você está fazendo isso errado Porque às vezes um detalhe Uma pequena coisa que você faz errado Já muda completamente o resultado Então é importante Às vezes ter alguém Para poder nos orientar Entender Mas tem também aquelas pessoas autodidatas Aquelas pessoas que elas mesmas Correm atrás dos objetivos dela E aí você precisa ficar atento O que está te impedindo De alcançar o objetivo seu Através do autoconhecimento Que tipo de defeito que eu tenho Que está me impedindo De alcançar o objetivo da minha vida É uma análise realmente Entender Meus pontos fracos Meus pontos fortes Meus habilidades E quando eu falo de pontos fracos Existem aqueles pontos fracos Onde que a pessoa não está bem com ela mesma Como por exemplo Às vezes ela não gosta De alguma parte do corpo dela Às vezes ela não gosta da estatura dela Alguma coisa do tipo E aí ela vai ter que aprender A gostar Ela vai ter que aprender A lidar com ela mesma Ela vai ter que aprender A se sentir bem com ela mesma Mesmo tendo uma parte Por exemplo A estatura dela Que ela talvez não goste Mas ela vai ter que aprender A lidar com isso Para poder se autoconhecer mais Em direção ao objetivo dela A mesma coisa às vezes Tem defeitos que podem ser mudados Por exemplo Às vezes a pessoa é magra demais Ela não gosta disso Mas ela pode Entrar para uma academia E querer ter o corpo Dos sonhos dela A mesma coisa São defeitos como insegurança Como timidez Como ansiedade Como estresse Como uma pessoa Que talvez não é tão inteligente Emocionalmente falando Né Mesma coisa São pessoas que não tem clareza De quais são Os seus reais valores E aí a gente entra Nos pontos fracos Nos pontos fortes Nos pontos fortes É realmente qualidades Realmente virtudes Realmente habilidades Que todo ser humano tem E aí você ganha consciência De o quê? De quais são as minhas qualidades Que qualidade que eu tenho? Sou uma pessoa religiosa Isso é uma qualidade Eu sou uma pessoa Que gosta de estudar 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 Eu sou uma pessoa que gosta de estudar